O que é a vida? Mas não, fizeste bem sim E como numa promessa ficaste numa pra mim Um pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim Embora tenha jurado, discreta permanecer Mas já que não estávamos nossos Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem bem pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais certa Só te viram de raspão A vergonha passei eu Adiante da porta aberta Estava de calças na mão Ai, te avisei meu amor Que não podia dar certo Era coisa de imitar Como eu te disse o corpo Ficou junto ali tão perto Alguém fosse eu deparar Mas não, fizeste bem sim E como numa promessa ficaste numa pra mim Um pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim Embora tenha jurado, discreta permanecer É já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem bem pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei eu Adiante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passei eu Adiante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passei eu Adiante da porta aberta A vergonha passei eu A vergonha passei eu A vergonha passei eu Obrigado Obrigado